Bom dia, turma do terceiro ano! Como passou de ontem para hoje? Todo mundo bem? Com a graça de Deus? Que bom! Hoje, quinta-feira, 18 de março de 2021, vamos iniciar a correção da revisão de ética. Então, pega a revisão de ética para a gente fazer a correção. Goiânia, 18 de março de 2021. O que é ética? De acordo com o que nós estudamos sobre ética, o que você entendeu por ética? Lá no nosso livro de ética, na página 8, está informando lá, aqui no texto, nesse texto aqui, está informando. A palavra ética é de origem grega e o seu significado, de forma mais simples e resumida, é o caráter e o comportamento do ser humano. Então, ética é o caráter e o comportamento do ser humano. Então, vamos responder aqui. O que é ética é o caráter e o comportamento do ser humano. Então, é o modo de ser daquela pessoa que vai me mostrar se aquela pessoa tem ética ou não, tá? Então, é através do que? Do caráter daquela pessoa, da maneira que aquela pessoa age com o outro, tá? Número 2. Desembaralhe os valores que sustentam os conceitos de ética. Dentro da ética, nós temos alguns valores ligados a ela. Quais são esses valores que nós devemos ter para agirmos com ética? Para termos um comportamento ético com o próximo, com o meio em que vivemos? Eu tenho que agir com justiça, justiça, eu tenho que ter respeito, respeito, eu tenho que ter diálogo, diálogo, e eu tenho que ter solidariedade, solidariedade. Então, aqui nós temos alguns valores que sustentam o conceito do que é ética. Então, para eu agir com ética, eu preciso agir também. Eu tenho que ter, tenho que fazer agir com justiça, agir com respeito, agir através do diálogo, e agir através da solidariedade. No livro de ética, está trazendo também lá os conceitos de ética. Ó, a justiça, o respeito, o diálogo e a solidariedade são os valores que sustentam todos os conceitos da ética. Então, para eu ter um comportamento ético, eu tenho que seguir esses valores. Número 3. Escreva uma regra para, uma regra de manter a ética nas redes sociais. Então, essa resposta aí, ela é pessoal. Cada um vai escrever a sua regra para termos éticas quando a gente estiver em uma rede social. Na página 11, nós temos várias regras aí para manter a ética nas redes sociais. Então, nós temos aqui, ó, uma regra aqui para a gente agir de acordo com a ética nas redes sociais, tá? Lembre-se, as pessoas que estão online nem sempre são amigos para você trocar confidências. Então, aí é uma regra para a gente manter nas redes sociais. Então, tomar muito cuidado com o que a gente fala, com quem a gente conversa, tá? Uma outra regra que tem aqui também, ler e reler as piadas e correntes para verificar se vale a pena repassar. Nós temos que ter muito cuidado ao fazer algum tipo de piada aí nas redes sociais, tá? De repassar essas piadas aí para outras pessoas. Então, na página 11, nós temos várias regras aqui para mantermos a ética nas redes sociais. Então, cada um escreveu aí a sua regra. Número 4. Marque X nas respostas corretas. O diálogo é um comportamento que exige ética? Para eu ter diálogo com o próximo, eu tenho que ter um comportamento ético, né? Então, eu vou marcar o X aqui. Devemos agir com justiça? Sempre. Eu sempre devo ser justa com o meu próximo, tá? Então, eu devo agir com justiça. Marcar o X aqui também. Atitude é tudo. Mostra quem de fato você é. É através das nossas atitudes que as pessoas nos conhecem, tá? Então, se a sua atitude é boa, é uma atitude correta, as pessoas, né? Elas irão te dar credibilidade. Agora, se a sua atitude é errada, né? Ninguém vai querer ficar ali perto de você. Então, a atitude mostra como é o nosso comportamento diante de qualquer situação. Não devemos colaborar com o próximo? Eu não devo colaborar com o meu próximo? Igual se o meu próximo, ele não joga o lixo lá dentro do saco de lixo e não coloca no dia certo para o caminhão do lixo pegar. Eu também devo fazer do mesmo jeito? Devo colocar lá qualquer dia? E aí? Essa frase, ela está errada. Nós devemos, sim, colaborar com o próximo. Cinco. Que tipo de solidariedade você pratica? Número cinco. Você vai escrever aí o tipo de solidariedade que você pratica com o próximo. Lembrando que ser solidário com o próximo não é só ajudar com coisas materiais. Você pode ser solidário com o próximo, né? Ali, dando seu ombro amigo, ouvindo o que ele tem para te falar, tá bom? Então, você pode ser solidário de várias formas. Então, cada um vai escrever aí o tipo de solidariedade que pratica. Número seis. O que significa respeitar-se? Respeitar-se é saber que sou único e valioso. Sim, você é uma pessoa única e você é muito valioso também, tá? Então, você tem que se admirar pelo que você é. Então, vocês irão marcar, vocês podem pintar essa plaquinha ou marcar, tá bom? Então, aqui é uma frase que está correta, tá? Você é único e valioso. Respeitar-se é me valorizar? Sim. Se eu não for me dar o valor, quem é que vai dar? Então, é me valorizar. Sentir-se bem? Também. Se eu me respeito, eu vou me sentir bem, tá? Eu vou agir com alegria. Todas as coisas vão dar certo pra mim. Porque quando a gente começa o dia ruim, de mau humor, parece que tudo dá errado, né? Então, quando eu começo o dia bom, com certeza as coisas dão tudo certo. Gostar de quem sou, sim, né? Respeitar-se é gostar de mim. Você tem que gostar de você. Gostar do seu cabelo. Gostar da sua cor. Gostar das suas atitudes que devem ser coerentes e corretas. Respeitar-se é saber que sou amável e capaz? Sim. É saber que eu posso amar o próximo. Que eu posso me dedicar a outra pessoa. É saber que eu sou carinhosa. Que eu sou uma pessoa disposta a ajudar o outro. E sou capaz. Você é capaz de tudo. Você é capaz de fazer todas as atividades. Você é capaz de se sair muito bem nas avaliações, tá? Então, você é capaz de tudo. Então, todas essas plaquinhas aqui, significam que você deve se respeitar-se. Número 7. Escreva um diálogo baseado na imagem abaixo. Então, nós temos um diálogo aí. A imagem, né? De uma criança com a mamãe. E aí, elas estão tendo um diálogo. Vocês irão escrever esse diálogo aí. Então, aqui, resposta pessoal. Porque cada um vai criar aí o seu diálogo. De acordo com as imagens, tá? Então, aqui nós temos a imagem da criança. Parece que ela está acordando, tá? Depois, a gente tem aqui a imagem da mamãe. A criança, ela está descendo aqui as escadas, né? A mamãe está preparando aqui um lanche. Aqui a mamãe está feliz, né? Parece que está se despedindo da criança. Então, você vai fazer aqui o seu diálogo. Bom, terminamos a revisão de ética. A professora vai passar uma atividade para vocês copiar no caderno de ética, tá bom? E tire a foto dessa atividade do caderno. E também tire a foto do livro e da revisão de ética e envie para a professora. Certinho, tá? Nós finalizamos já os conteúdos de ética do primeiro bimestre. E tem uma atividade que a professora passou na folha, tá? Para vocês responderem e colar no caderno de ética. Essa atividade aqui. Então, nós temos aqui, número 1. Escreva do seu jeito o que cada pessoa está fazendo para ajudar o próximo. Então, aqui nós temos a imagem de uma pessoa que está empurrando a cadeira de rodas. E a outra imagem, a criança está colocando aqui um alimento para o gatinho, tá? O leite. Na número 2, escreva o diálogo de forma ética. Então, aqui você irá completar aqui os diálogos, tá bom? Então, já tem a fala aqui de uma criança e você vai completar com a outra fala. Então, é essa atividade aí da folha que a gente fez na semana passada, essa atividade. Tá? Irão recortar, colar no caderno de ética. E eu vou passar uma atividade para vocês copiar no caderno de ética. Agora que já finalizamos ética, vamos para a nossa aula de português. Pega o livro de português para a gente fazer as correções das atividades de ontem.